Você sabe para que serve a tomografia? Sou o Dr. Nathanael Chagas, implanto dentista do Hospital do Dente. Então, a tomografia é um exame radiográfico onde a gente consegue verificar com mais precisão o tamanho e também é o exame de escolha que a gente verifica a espessura óssea de cada paciente. Neste tipo de exame, com medidas específicas, conseguimos verificar se o paciente possui tamanho e espessura para a realização de um implante dentário. E também, outra função muito importante é para os tratamentos de canal. Em alguns casos, alguns dentes possuem mais um canal, um canal acessório. E essa tomografia, ela surge para auxiliar o profissional a identificar esse canal para que esse tratamento seja realizado em sua totalidade. Este exame é extremamente importante para planejamento de casos, bem como para execução do tratamento do paciente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.